Sr. Baltazar da Rocha O que é aí? Sr. Baltazar Deve ser, professor Vou avisar uma coisa Eu só respondo aquilo que tiver no texto Sr. Baltazar, não dê esta demonstração de fraqueza inexistente Porque o senhor é capaz dos mais brilhantes improvisos Eu ouvi o senhor no teatro recreio Sem saber nada, como sempre, só inventando Isso é verdade Sr. Baltazar, quadrúpede É um animal que tem quatro patas Exemplo, cavalo tem quatro patas Vaca tem quatro patas Me diga o nome de dois animais que tem quatro patas Duas galinhas